Para vocês, como é estar aqui na Esponeja, o que a Esponeja traz para vocês de perspectiva, a importância da Esponeja para o mercado sertanejo e, sobretudo, para o feminejo, né? Esse movimento que a gente tem aí. Marília foi uma precursora, né? Nossa! A Roberta Miranda, outra... Lá atrás, os irmãs Galvão, né? Que foram as pioneiras, né? Do feminejo. Do feminejo. Mas eu quero saber de vocês, a perspectiva de vocês com relação a esse evento. Então, a gente... Viemos do Rio de Janeiro justamente por isso, né? É que a gente sabe da importância de estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando. A Exponeja é um evento maravilhoso porque, além de ser nichado no mercado sertanejo, é muito conteúdo bacana para o artista mesmo, né? Abre a sua cabeça em vários sentidos, você se atualiza, você conhece pessoas maravilhosas, troca ideias. Troca ideias, troca negócios. Com certeza. Eu a Exponeja é uma forma de aprendizado, assim, né? Acho que todos os artistas deveriam estar aqui mesmo, né? Com certeza. Aprendendo, porque é muito legal. Você aprende, você fecha parcerias, você cria amizades, é network, assim, é muito importante. E ver vários talentos também, né? Se apresentando. Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou muito feliz. Estou muito feliz.